Não, aqui Vem, Chori Vem, Chori Vem, Chori Vem, Chori Chori Chuta, Chori Chuta Para com isso Você tem que deixar o braço reto Chori Não é para mexer, Chori Vem, Chori 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 Não vai ver nada Lá tem a bola administrada lá Não lembro. Não? Johnny. O que é? Vem, Johnny. Johnny. Tu filmou isso, né? Desliga, né? Tu filmou isso, Michi? Que tu filmou? Michi, que tu filmou daqui. Daí, Johnny. Da bola. Peguei. Vem, Johnny. Johnny. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Vem. Pegou. O Johnny passou no teste. Vem, Johnny.